O detalhe de hoje é para quem gosta de espaço. Olha o tamanho dessa sala. Eu não sei vocês, mas eu amo esses imóveis mais amplos e centrais. Gente, confere aqui comigo que eu convidei o Willer da Icone para bater um papo e tirar todas as minhas dúvidas sobre esses imóveis e as possibilidades que a gente vai ter aqui. Para quem gosta de muito espaço, o detalhe hoje está perfeito, né, Willer? Com certeza. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as possibilidades que esses apartamentos mais antigos nos proporcionam. Isabel, você sabia que uma reforma pode trazer ainda mais valor para esses apartamentos, tem boa localização, uma boa metragem quadrada de área útil e eu acho que a gente pode contar isso tudo aqui. Willer, a arquitetura muda, as plantas mudam, que é o caso desse apartamento. Por que não atualizar isso, né? Esse aqui, por exemplo, tem 177 metros quadrados. Olha, a gente pode aproveitar muito bem esse apartamento, tendo um projeto arrojado, fazendo um bom uso dessa área interna do apartamento, tentando fazer uma integração entre os cômodos. Ó, raridade hoje em dia. Uma copa, uma cozinha. Gente, olha o tamanho da lavanderia. E ainda tem quartinho de apoio, banheiro, o sonho. Área de serviço. Olha, eu já fico imaginando toda essa integração aqui. A gente tentar derrubar essa parede aqui, unir esses dois cômodos, ter a integração da cozinha com a copa e a gente ainda poder fazer essa divisão, que hoje tem muita gente que gosta, né? Dividir a área de serviço com a cozinha e às vezes não tem espaço para poder fazer isso. Aqui é um ponto positivo que a gente tem que aproveitar. Você tocou num ponto que em todos os meus atendimentos nesses apartamentos mais antigos, as pessoas falam, nossa, adorei, vou tirar essa parede, vou tirar essa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, Isabela, é importante a gente ver primeiro qual que é o método construtivo que foi feito o prédio, né? No caso, nós estamos num prédio que foi convencional, concreto armado, então a gente pode fazer essa integração, mas primeiro a gente tem que fazer uma análise técnica, ver se tem alguma estrutura aqui que a gente possa fazer essa retirada da parede e se caso não tiver, a gente também tem que avaliar a possibilidade de reforço. Mas isso a gente só pode fazer realmente com o responsável técnico para poder dar uma analisada na estrutura e depois liberar essa integração dos ambientes. Vílian, quais são as maiores propostas de reforma que você tem visto hoje em dia? Olha, Isabela, hoje o pessoal tem procurado muita gente para poder fazer uma transformação, substituição de revestimento nas áreas molhadas, cozinha, banheiros. Que já dá outro charme, né? Outra cara. Já dá outra cara para o apartamento. As pessoas também procuram fazer a instalação de forro de gesso, unindo isso com a decoração da iluminação, porque isso realmente traz um charme, deixa o apartamento com outra cara e a pessoa também procura buscar essa revitalização de pintura, né? Hoje tem várias cores que são tendências e as pessoas estão tentando aproveitar isso da melhor maneira possível. Esse apartamento aqui, por exemplo, ele tem um mix de cores, né? Então ele se pintasse de branquinho, assim, já ia dar outra cara. Já ia mudar. Inclusive ia até ampliar mais o espaço. O apartamento já parece grande e ainda ia ficar maior. Uma coisa que me atrai muito, que eu adoro, são esses janelões. Eu não sei porque hoje em dia a gente começou a diminuir as janelas. Se você abrir, vai ter esse contravento aqui, vai deixar o apartamento ainda mais fresco, ter circulação de ar, que realmente tem vários apartamentos que não tem essa circulação de ar. Mas aqui você pode ver, né? O ambiente é grande, tá com papel de parede e eu, no caso, eu tiraria esse papel de parede, colocaria uma pintura branca para poder ampliar esse espaço. E aí eu já enxergo outra coisa. Eu faria uma revitalização de sinteto para deixar ainda mais bonita essa sala aqui. E essa parte da cozinha? Eu já faria essa conexão... Nós já temos um projeto. É, eu faria essa conexão entre os ambientes aqui para a gente aproveitar. Se você estiver recebendo um convidado ou se você tiver que fazer uma alimentação aqui também, uma área íntima, então eu faria essa reforma desse jeito. Viler, nem tudo tem que tirar, porque olha, eu gostei. Muito bonito, esse revestimento, a Cuba também tem um detalhe especial. O que a gente podia fazer aqui de transformação? Mudar essa iluminação, porque realmente o banheiro acaba sendo um pouco escuro. A gente pode mudar o piso, às vezes usar um mais claro. A gente pode mudar o tipo de vaso, colocar um cacho coplado para poder tornar mais funcional. E isso já vai mudar o banheiro por completo. Sim, o box também é super amplo, né? Hoje em dia a gente vê um box menor. Muito bom. Olha ele, muito bom. Viler, ele tem muito assunto, tem muitas possibilidades. Olha, Isabela, não é só esse apartamento, não. Eu acho que qualquer um que a gente pegar para poder analisar. Não, e lá na São José Gomes a gente tem vários imóveis com essas características à venda. Por que a gente não pode mostrar outra oportunidade? Vamos para outra, então? Vamos. Então vamos juntos conhecer outra oportunidade. Tchau, tchau.